Uma boa notícia para quem sabe tocar um instrumento musical e mora em Angra é que o Teatro Municipal disponibiliza instrumentos e espaço para quem quiser fazer uso. O que inclui dois pianos de cauda, sala de música e um local inspirador com uma excelente acústica. Além disso, também é possível levar os próprios instrumentos para ensaiar, bastando fazer um agendamento prévio com a administração do teatro. Eu frequento esse espaço aqui há 22 anos, que eu tenho de carreira como artista. E com a minha carreira eu fui convidado para ser gestor aqui do espaço. Antigamente, tinha muito e não pode. Não pode tocar piano, não pode sair no palco, não pode isso, não pode aquilo. E quando eu entrei em 2018, eu falei, por que que não pode? Tem uma lei, está no regimento e não tinha. Isso vai de gestão para gestão. Então eu vi artista saindo lá de fora e falei, vem para o palco. É, mas pode? Pode, o palco é de vocês, a casa é nossa. Dois exemplos de frequentadores que vez ou outra estão no Teatro Municipal tirando um som são o pianista Jordan Maia e o violoncelista Lucas Soares. Dois talentosos músicos que não economizam no repertório, que vai de música clássica. Passando por músicas de cunho religioso. A trilhas sonoras de séries famosas. Eu fico muito feliz pelo Teatro abrir essa oportunidade de a gente estar fazendo o nosso som aqui. A gente trabalha aqui perto, próximo. Então a gente tirou a hora do almoço aqui para poder tocar um pouco, botar os projetos para frente, discutir algumas ideias. Ele também tem os projetos dele na internet também, que é muito legal. E eu gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade que a Prefeitura Municipal dá, usando o teatro para poder favorecer a cultura de Angra, que nós somos fazedores de cultura. Embora eu viva a música desde os meus nove anos de idade, quando comecei a estudar teoria musical, passei pelo violão, no trompete, eu não tinha frequências aqui no Teatro Municipal. Mas foi, de acordo com o pensamento que a gente teve, por que não aproveitar o nosso horário de almoço de serviço para vir aqui e aproveitar, desfrutar de uma das melhores artes que existe no mundo, a música. Esta possibilidade dada pelo Teatro Municipal é um verdadeiro presente, pois além de fomentar a música e a arte em Angra, ainda permite que instrumentos da cidade tenham um ponto de encontro. Assim surgem os grandes grupos musicais. Vem, faz emoção com a gente. Vem, faz emoção com a gente. Eu gosto de música, gosto de melodia, gosto de arte, então sempre estou aqui no Teatro. É um lugar onde me traz paz, tranquilidade, sempre que eu quero é ficar tranquilo, ficar na minha. Então eu venho para cá, gosto de curtir o piano, gosto de tocar às vezes, estou aprendendo a tocar, meus amigos estão me ensinando e gosto de música.